E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Grand Chaser e Dimensional Chaser E bora lá então aqui dar início a mais um vídeo, né? Que dessa vez, bora lá começar o Ato 37 do Mundo 11, né? O último ato aqui desse décimo primeiro mundo Vamos ver o que vai acontecer, né? Estou bem curioso, o último capítulo foi bem... Aconteceram coisas bem interessantes, vamos ver como é que vai seguir isso daí, né? Vamos lá para a nossa penúltima parte, então, desse Mundo 11, né? Basicamente O Pacto e as Qualificações Qualificações de Rei Nossa, olha que... o que é isso aí? É bonito, mas eu não sei o que é Que incrível, Liri Você é o Avatar de Nadril? O poder completo do Soberano dos Espíritos está no arco? Que vigor! Incrível! A primeira vista parece violento, mas logo percebe a serenidade igual ao do olho da tempestade Você já está se acostumando Eita Ao invés de despertar com o poder do arco Você deu o resto do seu poder ao arco Eu quero ajudar mais um pouco, meu avatar Meu avatar Estou ouvindo em Nadril O Deus Demônio é cheio de pura ganância O tamanho da sua fome é o suficiente para devorar todo mundo dos Espíritos E é isso que está o movendo Siga a pulsação ameaçadora O Deus Demônio estará lá O meu poder enfraquecido pode não ser capaz de feri-lo Mas ainda assim, poderia apontar este arco para o coração dele? Isso é uma promessa A sua flecha chegará ao coração do Deus Demônio Eu confio em você Me arrependo de não ter mais muito tempo sobrando Agora ela está sem poderes, né? Usou tudo para bufar mais o arco Eu acabarei com o Deus Demônio E você Precisa acordar para cuidar do mundo dos Espíritos em Nadril O rei do mundo dos Espíritos Está bem diante de você As qualificações de um rei E o que fazer Logo logo você também perceberá isso Isso é surpreendente Um castelo gigante nessa terra árida É chamado de Castelo dos Espíritos Era onde Gaiar, um soberano dos Espíritos da Terra Governava o mundo dos Espíritos Livrando-se do líder e se apossando do castelo Está realmente agindo como um conquistador Conquistador? Hum Não é meio perigoso cantar vitória antes da hora? Eu ainda Ainda estou bem aqui Os Espíritos da Terra Melhor não pensar mais neles como Espíritos Estão sob a influência de Rei Taros Então são apenas cascas vazias de Espíritos Os inimigos tem pleno controle do castelo Verdade Todos perderam a sua luz E outra coisa Não acredito que o castelo seja branco desde o começo Não sei o que Rei Taros está pensando Quem iria imaginar que estivesse aproveitando o mundo dos Espíritos no meio da guerra? Será que ele acreditava que o seu exército venceria sem precisar dele? Ele literalmente trouxe o exército do mundo dos Espíritos e virou o jogo É bem possível que ele não dê a mínima sobre o resultado da guerra em si Que horror Se esse for o caso Então... Ele não deveria ter incitado uma guerra para começo de conversa Não consigo nem imaginar quantas vidas inocentes foram perdidas Não estamos lidando contra um mero demônio Ele é chamado de Deus Demônio E é capaz de causar ainda mais derramamento de sangue como nunca antes Então precisamos impedi-lo Certo? Sim Caso contrário Nunca veremos o futuro Não sei o que é o fim Não sei o que é tarde demais para clamar por misericórdia Lança mística! Ragna E de novo? Ragna? Ragna está no trono de fogo? Quer dizer que se aliou aos demônios? Eu pensava que era incapaz de me decepcionar mais ainda Mas é claro que você sempre supera as minhas expectativas Você pagará por trair o mundo dos espíritos Espera! Ela está agindo contra a sua vontade Nossa, ela está sendo controlada Não consegue ouvir os gritos dela? Como é? Nossa, mas quem será? Ritaros? Caramba, tia! Não tinha como bater com menos força, não? Agora ela vai de volta, aparentemente Ufa, não vou te agradecer Não é como se você quisesse me salvar mesmo Por que está aqui? E qual é desse seu visual? Não estou tentando te imitar, viu? Me imitar? Não me diz que você tentou de novo se tornar a sucessora do trono de terra O quê? Por que você está me olhando assim? Diferente de você, eu já sabia que os demônios haviam dominado este lugar Fui bem cautelosa Então como você ficou desse jeito? É que... Eu não sabia que alguma coisa, que não é um espírito Havia ocupado o trono do soberano dos espíritos Então quer dizer que Ritaros está controlando o trono da terra? Sim, não viu que os espíritos da terra foram escravizados por ele? Ah não, por que você está se excluindo Sendo que você estava sendo controlada por ele ainda agora? Mentira, você está falando comigo? Acho que ela nem percebeu, hein? Inacreditável Nunca imaginei que eu viria a tamanha ofensa vindo de uma mortal Ainda mais de uma maga que usa o poder dos espíritos Você tem noção de quem eu sou? Eu sou a sucessora dos espíritos de fogo Correção Ei, sucessora Atualmente, não é mais nada Como é? Só pela sua incrível grosseria, é perfeitamente compreensível vocês serem amigos da tia Agora tudo faz sentido Vocês são farinha do mesmo saco Treta rolando E você acha que tenho direito algum de criticá-los? Você deve a sua vida a eles Oi? Se eles não tivessem me impedido Eu não teria te deixado com vida Mas... Ué, não foi você quem tentou me comer? Ou já se esqueceu disso? Que papo é esse de comer quem? Isso... Ah, tá Vamos ser sensatas, por favor, né? Tinha algum outro jeito? Responda isso como a sucessora do Soberano dos Espíritos de Gelo Tinha ou não tinha algum outro jeito? Vamos ver, será que tinha? Eu acho que não vai ser respondido agora Novo corpo Agora eu entendi Este é o verdadeiro propósito de conquistar o mundo dos Espíritos Este corpo é apenas temporário O corpo deste humano é muito frágil É um fato de que não é o suficiente para aguentar a grandiosidade do deus demônio Parabéns Você finalmente é capaz de ressuscitar completamente? Sim Com este último pedaço Minha ressurreição estará concluída Parece que é essa hora perfeita para negócios Negócios? Apenas quero receber o que mereço Nada fora do esperado da Rainha da Ganância Vejamos O que a Rainha da Ganância deseja? Posso dar uma olhada no novo corpo do deus demônio primeiro? Ha! Você não pode estar falando sério Se tiver coragem para chegar mais perto A vontade Claro É perigoso estar perto São milhares de anos de fome Preciso devorar qualquer coisa que possa saciar esta fome Se não for tão poderoso como o Soberano dos Espíritos Até mesmo os dragões serão apenas nutrientes para o meu novo corpo Soberano dos Espíritos? Acho que não podemos ficar tão despreocupados Ainda não nos livramos de Inadril Inadril? Ha! Eu queria que Inadril acordasse Desse jeito Poderíamos ter algum tipo de entretenimento Você tá brincando Só de ver o lugar Dá pra supor Mas parece que você criou um guardião bem cruel, hein? Seja realista O único motivo para estar viva depois de lutar contra o deus demônio É porque a sua vida, para ele Não vale absolutamente nada E se... Gaiaron tivesse aberto mão do seu título de Soberano dos Espíritos Não teria sido dilacerado desse jeito Você não tem autoridade nenhuma para falar da morte do Gaiaron É, eu sei Acho que as minhas escolhas de palavras foram duras demais Para o seu leal cachorrinho Que lutou ao seu lado até o último segundo E o cachorro covarde é o que mais late Ora, seu humano Como se atreve a intervir na conversa de dragões? Você precisa aprender qual é o seu lugar É você quem precisa aprender, na verdade Nós jamais desistiremos E não é só a gente Inadril também ainda não desistiu Inadril? Que espetáculo Então Inadril também enlouqueceu? Aceite logo Você é a única aqui que desistiu antes mesmo de tentar Meus parabéns para vocês então Porém, lembre-se que até mesmo o Soberano dos Espíritos Não pode contra ele Espero que tenham noção De que vocês não são superiores aos Soberanos dos Espíritos Você está fugindo? Eu... Lutarei do meu próprio jeito Ela está fugindo Se é... Realmente ela está fugindo Hum... Até mesmo o Soberano dos Espíritos Não pode contra ele Ué, está com medinho? Nada disso É só que... Eu não tenho noção da imensidão do poder De um Soberano dos Espíritos O Soberano dos Espíritos Não é também um Rei Dragão Se for isso Deve ser bem poderoso Sim, tem muito poder Isso se não fosse o Soberano dos Espíritos Se não fossem... Como assim? O que quer dizer com isso? Literalmente, o que eu disse O Soberano dos Espíritos Não pode abusar do seu poder Gaiaron cuidava do mundo dos Espíritos sozinho Portanto, nunca esteve em condições para lutar contra o Deus Demônio Existe um pacto para manter o equilíbrio E corrigir o fluxo do mundo dos Espíritos E graças a isso O seu poder acabou sendo restringido Isso também explica o porquê de Inadril Não ter conseguido escapar do seu sono eterno Que curioso ouvir isso de alguém Que deseja se tornar o próximo Soberano dos Espíritos Se você estivesse no lugar deles Qual teria sido a sua decisão, tia? Se fosse eu? Bem, não acho que eu faria diferente A escolha de ser um Rei É basicamente de que você não tem escolha alguma Gaiaron, Gaiaron está me chamando Gaiaron, o Soberano dos Espíritos da Terra Mas... ele não está morto? Gaiaron, o Soberano dos Espíritos da Terra Gaiaron, esse é o Soberano dos Espíritos da Terra Há uma quantidade exorbitante de energia saindo dele Recriar uma existência como Soberano dos Espíritos O poder de fossa e a recriação de Reitaros Fica mais poderoso a cada dia Por favor, deixe-me morrer Toda vez que respiro Meu instinto me tenta A seguir meu Criador E aceitar meu destino como Cão de Guarda Isso não pode acontecer Nossa, olha ele Finalmente, é a Gaiaron O Deus Demônio está indo contra o fluxo da natureza Não posso permitir que isso aconteça Fico feliz de ter morrido pelas suas mãos E de não ter lutado em prol dele Tia, que horror Como se não fosse o bastante matá-lo Ainda o controlou mesmo após a sua morte Reitaros Você zombou de Gaiaron Mesmo depois que se libertou do pacto Você estava esperando Que isso fosse acontecer Que besteira Viu o que acontece quando vai contra o fluxo? Lembre-se Do que precisa fazer Para corrigir o fluxo do mundo dos espíritos O que? Eu preciso fazer E ok Terminamos aqui então Mais uma parte aí do capítulo A primeira parte do Ato 37 E eu vou então aproveitar Para a gente já encerrar o vídeo por aqui Na próxima semana A gente termina então Esse Mundo 11 Falta pouca coisa Para a gente terminar Vamos ver o que vai acontecer No próximo capítulo Mas é isso Então agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui Então se você curte o conteúdo do canal Ajude o canal Apoiando ele Curtindo o vídeo Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Deixando o comentário embaixo E também compartilhando Nas redes sociais Que ajuda imensamente no canal E também se você quiser E puder ajudar ainda mais Você pode se tornar um membro Aqui no canal A partir de R$ 2,99 Ou se tornar um sub Lá na roxa Que se você tiver assinatora Prime Você pode dar um sub Totalmente de graça E também se você quiser Você pode mandar um pix Que em todo vídeo Na descrição Eu deixo minha chave pix Então se você quiser Mandar o valor simbólico Um cafezinho Ajudaria imensamente E é isso Até a próxima Fui